Olha só o que aconteceu com o filhote de cachorro que caiu num saco de ração. Vejam só as imagens do nosso programa. Porque longe dos olhos do dono, o Beethoven rasgou o pacote. E realizou o sonho de todos os cachorros. Comeu até não poder mais. Olha a barriga dele como é que ficou. Gente do céu, nunca tinha visto a barriga de um cachorro daquele tamanho não, hein? Olha a barriga dele. E é um filhotinho. E é um filhotinho, hein? Só a mulher lá que não sabia que estava grávida, né? Ela não sabia que estava grávida, mas o Beethoven aí comeu muita ração, viu? As imagens viralizaram na internet. Os tutores do calzinho divulgaram que ele já melhorou. E agora, depois do banquete, passa bem. Esse caso chegou pra nós do interior de Minas Gerais. Rapaz, mas o Beethoven, velho, botou pra arrebentar, hein? Cê tá louco. Vamos, quantos quilos a mais será que o Beethoven tá pesando depois de tanta ração que ele comeu desse jeito, hein? Ah, será que teve que fazer, lavar o estômago dele, alguma coisa nesse sentido, pra ele não passar mal? Ou deixou mesmo a natureza fazer o seu trabalho, né? Deixou a natureza fazer o seu trabalho aí. E aí E aí